Você saberia agir numa situação de parada cardiorrespiratória? No vídeo a seguir, você vai poder verificar os passos que você pode fazer nessa situação. Após garantir que a cena está segura, você deverá checar a responsividade do paciente, o chacoalhando e o chamando. Em seguida, verificará se a artéria que se encontra no pescoço do paciente está pulsando. Para isso, você levará no máximo 10 segundos. Se a pessoa não estiver apresentando pulsação na artéria localizada no seu pescoço, você deverá ligar para a emergência, discando 192 ou 193. Em seguida, você começará as compressões torácicas e não irá interromper tais compressões até que a ajuda chegue. Para resumir os passos que você deve tomar, guarde a palavra salva, segurança da cena, avaliar a vítima, ligar para a emergência, verificar a necessidade de compressões e aplicar as compressões. Até porque, como nós já dissemos, cada minuto importa.